Eu nasci numa família onde o feitiço, a bruxaria e o prato do dia. A minha família é cristã, mas qualquer problema que surge dentro da família, um bocadinho de febre, parodismo, dormisse mal, tem que arranjar uma mãe santa ou um pai santo para tentar ver o que se passa. Quer dizer, quando nasci numa família, aonde o feitiço, a bruxaria e o prato do dia. Eu vou à noite. É isso de voar. Já de voar. Voar à noite, olha que coisa boa, tão bonita voar. Voar mesmo, passo no primeiro maio, estou a ver o primeiro maio, passo em cima da ilha, hotel panorama, vou no Monsul, depois volto para casa. Aqui se chama viagem austral. Está entendendo, meu filho? Se fosse coisa para te dar tão bonita aquelas viagens, tão lindas, é verdade.